Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano Tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Você sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Eu tô te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai te ver De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E ei, ei, ei Ei, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Você sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Eu tô te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai te ver De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E ei, ei, ei Ei, ei, ei E ei, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E ei, ei, ei E ei, infiel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Você não vai mudar Você não vai mudar Eu quero ver você morar num motel Eu quero ver você morar num motel